Olá doutores, tudo bem com vocês? Vamos lá caminhar no nosso canal do YouTube, hoje com uma dica especial direito processual do trabalho, se você gostou da dica, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal que tem muita coisa bacana aqui, e o mais importante, qual é a próxima dica que você quer direito processual do trabalho? Me conta aqui nos comentários, pede, pede, o espaço é democrático, é nosso, para a vermelhinha chegar cada vez mais rápida, vamos estudar e se preparar muito, e aqui é só envolvendo pensamento positivo, coisa boa, porque ela está chegando. Show? Então vamos lá, vamos então para a nossa dica de processo do trabalho de hoje, se liga na dica, a dica envolve o tema do agravo de instrumento. Agravo de instrumento não tem nada a ver com processo civil, então já vai a dica, não estuda processo civil agarrado com processo de trabalho, que isso é suicídio, tem que dar um delay aí de uma para outra, mas vambora. Como vocês já estudaram, com certeza que é para revisar e bater papo, interposto um recurso, ele será submetido ao duplo juízo de admissibilidade, o chamado juízo a cor e o juízo a de quem? Então o juízo de admissibilidade a cor, que fará o primeiro juízo de admissibilidade, e o juízo a de quem, que fará o segundo juízo de admissibilidade, que não é dependente do primeiro juízo. Bom, o juízo de admissibilidade a cor vai ser realizado pelo juízo de origem, e aí claro, se ele verificar que não está presente os pressupostos objetivos ou extrínsecos, subjetivos ou intrínsecos do recurso, o juízo de admissibilidade será um juízo negativo, de modo que vai ser denegado o processamento, vai ser denegado o segmento ao recurso, trancando a via recursal. Nessa hipótese, admite o recurso de agravo de instrumento, a fim de trancar o recurso. Então deixa eu ver se eu entendi. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Vem comigo. Então imagina que tem uma sentença, está aqui a sentença, do juiz, condenando o reclamado a pagar alguma coisa. Aí ele vai e interpõe o recurso ordinário lá para o TRT. Ok? Ok. Perfeito. Só que o R.O. não vai direto para o TRT, né? Ele antes vem aqui, para o próprio juiz que proferiu aquela decisão, apresenta o recurso ordinário aqui. Para quê? Para que esse juízo, que é chamado juízo a cor, faça o primeiro juízo de admissibilidade recursal, que é verificação dos pressupostos de admissibilidade. O recurso é tempestivo, tem preparo, enfim. Imagina que o juiz verificou a presença de todos os pressupostos. Tudo ok. O que ele faz? Abre prazo para a parte contrária, apresentar a resposta, contra-razões, ao recurso ordinário, e aí sim, com ou sem as contra-razões, mandar tudo lá para o TRT. Ok? Mas vamos imaginar que o caminho não tenha sido bem assim. Não, não foi? Não, não foi. Não foi lá para o TRT assim fácil, não teve contra-razões, nada disso. E esse juízo de admissibilidade foi um juízo negativo. O juiz achou, verificou, que o recurso é intempestivo, foi interposto antes do prazo. Se o recurso é intempestivo, o que o juiz fez? O juiz não vai seguir com esse recurso. Esse R.O. é trancado, é trancado aqui perante a vara do trabalho. Se o R.O. foi trancado perante a vara do trabalho, eu preciso de um cadeado para essa chave. E esse cadeado pode ser o agravo de instrumento, que vai ser interposto lá para o TRT. O agravo de instrumento, objetiva somente isso aqui no processo de trabalho, que é destrancar recurso trancado. Então, se foi negado o segmento, agravo de instrumento. Vai! Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Recurso interposto. Negou o segmento, negou o processamento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. Aposto com você que se cair, e vai que na tua prova agravo de instrumento, eu vou gritar no teu ouvido. Nega segmento, agravo de instrumento. Nega segmento, agravo de instrumento. É o nosso pacto, porque eu tenho que entregar, a tua vermelhinha, e eu vou entregar, e você vai vencer a primeira fase, que partiu comigo para a segunda fase, eu vou ser o seu treinador. Pode notar isso daí, eu te entrego essa vermelhinha. Bora? Então vamos lá. Muito bem. Então, entendido isso, a fundamentação também é importante. É o artigo 897B da CLT, que fala que cabe agravo, no prazo de oito dias, de instrumento, dos despachos, que denegarem, a interposição de recurso. Então, de novo, nego segmento, agravo de instrumento. Então, o prazo do agravo de instrumento, oito dias úteis. Competência, é o órgão que seria competente, para conhecer o recurso, que tem a interposição denegada. Muito bem. O agravo de instrumento, para destrancar o RO, já vimos da sentença, é de competência do TRT. Agora, cuidado. PESSUPOSTOS RECURSAIS. O agravo de instrumento, é um recurso. Então, por isso mesmo, ele precisa preencher, todos os pressupostos, de admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos, e os pressupostos extrínsecos. Com exceção, do recolhimento de custas. Não tem custas, não se exige custas, para o agravo de instrumento. Não esquece disso. E o depósito recursal, tem aqui? Tem sim, mas também é diferenciado. O teto é diferenciado. O depósito recursal, do agravo de instrumento, vai ser o valor da condenação, limitado até metade, até 50% do valor do depósito recurso, ao qual você quer destrancar. E com mais um grande detalhe, que pode virar até pegadinha em prova. O depósito recursal dos recursos, em geral, você comprova até o final do prazo recursal. Não é isso? Então, interpuso o recurso ordinário, tem que pagar o depósito recursal, sou reclamado, mas eu interpus o R.O. no quinto dia. Eu tenho até o oitavo, para apresentar o depósito recursal. Certo? Certo. E no agravo de instrumento? O agravo de instrumento, não. O artigo 899, parágrafo 7º da S.L.T. fala que no ato, no ato da interposição do agravo de instrumento, você tem que comprovar o depósito recursal. Olha aqui, é no ato, olha lá, no ato, no ato, no ato é no mesmo dia. No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recursal corresponderá a metade, a 50% do valor do depósito recurso, ao qual se pretende destrancar. Então, já é uma diferença em relação aos demais. Agora, cuidado. Eu tenho uma hipótese que eu afasto, que não há a obrigatoriedade, a faculdade, de você pensar em depósito recursal do agravo de instrumento. Quando o agravo de instrumento se insurge aqui, para destrancar recurso de revista, contrário às súmulas ou às rotas do TST. Neste caso, está desobrigado o depósito recursal. Vem comigo, isso pode vir na prova. Oito, nove, no parágrafo oitavo da CLT. Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de estrancar, é específico, olha lá, recurso de revista, cadê o amarelinho, recurso de revista, que se insurge, contra a decisão contrária, a jurisprudência uniforme do TST, consubstanciada nas suas súmulas, ou em orientação jurisprudencial, OJ, não haverá, não, não haverá, obrigatoriedade, se pretende o depósito recursal, referido no parágrafo sétimo deste artigo. Então, aqui você dispensa essa obrigatoriedade. Tá bom? Cuidado, que o agravo de instrumento, ele possui um pressuposto dele, específico, que é a formação do agravo. E a formação do agravo, está no artigo 897, parágrafo 5º, inciso 1, inciso 2, é você fazer um mini processinho, tirar cópia de tudo, para você formar o seu agravo. Então, está lá, cópia, decisão recorrida, tem que gravar isso mesmo, sextão de estimação de procurações, sextão de estimação de procurações, perdão, petição inicial, contestação, decisão originária, que é a sentença, comprovantes de depósito de custos, do recurso trancado, e do próprio agravo de instrumento, tem lá, é a formação que você precisa. É claro que, hoje, nós temos o PJE, nós temos o processo judicial eletrônico, na prova, tem que conhecer o processo físico, e o PJE. Hoje, com o PJE, a formação do instrumento, deixa de ser um pressuposto essencial, para o agravo de instrumento, porque o tribunal, a de quem, ele já tem acesso à integral, aos autos, só que isso não se aplica ao juízo, aos autos físicos, aí sim, eu tenho que formar, esse mini processinho, para levar para o tribunal, ok? Até porque, quando o tribunal destranca, aceita o agravo de instrumento, ele já vai adentrar no julgamento, do recurso trancado, que no meu exemplo, aqui seria o RO, tá? E o agravo de instrumento, também aceita o juízo de retratação, quando você apresentou o agravo de instrumento, lá para o juiz de trabalho, no meu exemplo, ele pode verificar aí, dei bobeiro, o recurso é tempestivo sim, não é em tempestivo não, então ele pode se retratar? Pode, não há vedação nenhuma para isso, ele pode se retratar. E, agravo de petição, na fase de execução, cuidado, agravo de instrumento, interposto contra despacho, que denegou o segmento, agravo de petição, não vai suspender a execução, tá lá no artigo 897, parágrafo segundo, o agravo de instrumento, interposto contra despacho, que não receber, agravo de petição, que é o recurso da execução, não suspende a execução da sentença, está aí, cuidado com o agravo de petição, e o agravo de instrumento, tudo bem? Tranquilo? Super dica, se cai agravo de instrumento na sua prova, vai que alguma coisa, que eu falei aqui, você vai lembrar de mim, na hora da sua prova. Fica a dica para você continuar os seus estudos, o nosso livro, nosso laranjinha, de primeira e segunda fase, direita e processo de trabalho, é esse aqui, é o dois em um, é o livro que você precisa, tenha certeza, para você conseguir esses 11 pontos em trabalho, direito e processo na sua mão, 11 pontos em trabalho, ainda segue com ele comigo, na segunda fase, onde vou ser o seu treinador. Um livro muito didático, um livro muito completo, com questões, ao final de cada capítulo, cada capítulo, depois tem questões, com comentários, muitos gráficos, vocês não gostam disso daqui, olha aqui, vocês amam, esqueminhas, a gente fez tudo com muito amor, muito amor para vocês, olha aqui, muitas observações, muito checklist, enfim, carinho mega especial, fica a dica para vocês, está o QR Code aí, para entrar direto na página de vendas, e aproveitar, claro, a casadinha, com a nossa CLT, atualizadíssima, completaça, o melhor índice remissivo do país, tenha certeza disso, 27ª edição. No mais, te encontro, no próximo vídeo, numa próxima oportunidade, juntos, aqui no canal. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal, e me conta aqui, qual é a próxima dica, que você quer, me fala, o espaço é nosso, o espaço é democrático, afinal, você já sabe, mas não custa lembrar, trabalho não dá trabalho. Tchau!